Música Saudações transportadoras, Léo Doca na área para mais um vídeo sobre vida em movimento e hoje 8 coisas incríveis sobre essa máquina dos sonhos Você está curioso para saber sobre o Scania V8? É só assistir o vídeo até o final E você que transporta o Brasil de verdade não se esquece de deixar aquele joinha no começo do vídeo e de se inscrever aqui na TV Transporta Brasil vídeos sobre vida em movimento todas as semanas Ah, e não se esquece de ativar o sininho aqui para receber todas as notificações Vamos lá! Música Música E olha só pessoal, a gente sabe que a nova geração priorizou o conforto do motorista mas o pessoal chegou no limite, viu? Olha só, eu tenho quase 2 metros de altura, 1,97 para ser mais exato, né? Eu estou de pé aqui na cabine S da Scania Nova Geração que tem o piso completamente plano não tem nenhum vestígio de túnel de motor aqui neste caminhão e temos aqui um pé direito de quase 2,10 metros que é bastante conforto, bastante espaço para quem vive na estrada, né? E claro que a gente não pode deixar de falar da cama que tem também mais de 2 metros de comprimento e muito conforto para quem passa a vida na estrada Música Fato número 1 Ele é V8 e esse motor Scania, que tem 8 cilindros dispostos em formato de V completa já mais de 50 anos de história e tem atraído a atenção e a paixão de muitos transportadores no Brasil e no mundo Mas ele surgiu antes, na aviação Na França, o primeiro motor V8 do mundo foi criado em 1904 por uma empresa chamada Antoinette para ser utilizado nos primeiros aviões fabricados Fato número 2 Ele é top A cabine S é a maior da nova geração no mercado e apresenta grande espaço interno Dá uma olhada aí Fato número 3 Ele tem itens exclusivos Dá só uma olhada nesses detalhes e nesse sistema de limpeza dos faróis dianteiros Fato número 4 Ele tem velocidades médias mais altas além de torque de 3.300 Nm É o caminhão com maior potência fabricado pela Scania no Brasil 620 cv Ouve o ronco do bicho aí Fato número 5 Ele é ideal para a topografia brasileira Com potência de sobra Com potência de sobra, o Scania S620 V8 Topa qualquer ladeira e mantém a velocidade média mesmo em trecho em trechos de grandes aclives e declives como as tradicionais subidas de serra nas rodovias do Brasil Fato número 6 Ele é modular Com o novo sistema de vendas da Scania que veio com a nova geração de caminhões O comprador alimenta o sistema com os dados de sua operação e pode montar o caminhão ideal para a aplicação que deseja de forma modular e customizada Fato número 7 Ele é econômico Com o novo motor e os sistemas da nova geração de caminhões Scania que priorizam a economia do diesel ele tem médias que se aplicam a qualquer planilha operacional e ajudam o transportador a carregar mais com mais rapidez sem gastar muito combustível Fato número 8 E ele é brasileiro Nasceu em São Bernardo do Campo no ABC Paulista e é um dos orgulhos da indústria nacional Pessoal, esses foram oito fatos interessantes sobre o V8 E lembrando que esse vídeo aqui foi gravado em collab com o pessoal da Autocam TV Se você quiser saber detalhes técnicos sobre esse caminhão é só clicar aqui nesse vídeo e eu deixei aqui na descrição desse vídeo o link para você se inscrever lá no canal deles Muito obrigado por assistir até aqui Até a próxima Saudações transportadoras Fui! Tchau! 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 Tchau, tchau.